Joaquim Monteiro está a acusar o IFH de incumprimento do contrato estabelecido há 10 anos. Este cidadão da Ilha do Fogo cedeu a sua casa construída para que o terreno fosse usado na construção do projeto de casa para todos no bairro de Cobon, mediante o pagamento de uma renda ou outra muradia, de preferência quando o projeto estivesse pronto. Só que há dois anos a renda não vem sendo paga e o Sr. Joaquim e a família, que é composta por oito pessoas, correm o risco de ir para a rua. Em 2012, o Sr. Joaquim morava aqui, na sua casinha construída clandestinamente. Quando já cá estava há dois anos, foi abordado pelo IFH, Imobiliária Fundiária e Habitação, no sentido de consentir o arrombamento da sua casa de forma a viabilizar o projeto Casa para Todos, situado no bairro de Cobon, cidade de São Felipe. Em contrapartida, o IFH prometeu pagar a renda de uma muradia para acolher provisoriamente o Sr. Joaquim e a família e quando os apartamentos estivessem prontos, este teria preferência. Já lá vão dez anos desde a assinatura do contrato e demais documentos, conforme mostrou a nossa reportagem, e o maior medo do Sr. Joaquim parece cada dia mais real, que é ficar desalojado. Eles bem lhe assinou com papel, o engenheiro Nunes que bem lhe assinou, que bem trazendo papel, nem que crescidava aquele papel, eles bem se tornou bem com papel. Eles dão aquele papel, eles famam para ir ao tribunal com o primeiro, para concessinar, e mesmo do tribunal, para levar um advogado aquele papel, quem leva a própria maneira que se ele vai, eles famam poder assinar aquele papel, muito rápido, mas um dia nunca fica na rua, abandonado. Então eu falei assim que o portamento aqui está pronto, para dar-me tudo o trabalho de edu, que a sua mãe também ficou com boa a casa. Mas nesse final, ali, se me deu boa a casa, não estou a ver, mas fica desalojado. Há dois anos as rendas não vêm sendo pagas. Aflito, o Sr. Joaquim enviou cartas ao IFH, fez telefonemas, mas nada do seu problema ser resolvido. O Sr. Donal, não disse morar, o Sr. José Boca prova, mas já tem dois anos que o IFH põe dinheiro. E o Sr. Donal, não disse morar, o Sr. Donal, não disse morar, mas já tem toda a decisão, o homem que não está esperando o IFH, e para dar o fim do contrato, para sair, para sair, para entregar o homem sem casa, mas com condições, para dar em casa, para morrer, ou para fazer outro contrato. O Sr. Donal, não disse morar, desesperado, pede que seja cedido um apartamento, mesmo que inacabado para viver com a família, pois não tem dinheiro para suportar uma renda. Diante desta situação, o Sr. Joaquim corre o risco de ser processado pelo dono da moradia, pois diz que não pode sair para viver na rua com a esposa e os seis filhos. Mas caso o IFH não resolva esta situação, terá que processá-la para reaver a sua moradia. Ficaremos à espera de uma reação da IFH, que tentamos ao longo desta tarde contactar.